O Círculo Militar do Paraná E sobretudo, o Círculo Militar do Paraná E em segundo lugar, Lima Renata do Clube Atlético Moro Estão E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em terceiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália E em primeiro lugar, Joaquim Ana do Clube Itália O Clube Itália do 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 E em primeiro lugar, Paloma e Guilherme, do Rio de Janeiro. Previação da Espada Feminina Bregadete. Em terceiro lugar, Zeterman Renata, do Clube Atlético-Folestano. E no Círculo Militar, do Paraná, em terceiro lugar, Camargo Fernanda. E em segundo lugar, do Clube Corestano, Galvão Cecília. E em primeiro lugar, do Clube Militar da Lagoa, Santana Camila. Obrigado. Obrigado. Meagreção da Espada Feminina Bregadete. Obrigado. Obrigado. E o terceiro lugar, Danete Daniel, do Clube da África União. E em terceiro lugar, o símbolo militar do Paraná, Seutrana Leonardo. E em segundo lugar, o Lula Testo, para o stand-up, Uri L. E o grande campeão da prova do símbolo militar do Paraná, Amargo Alexandre. E o grande campeão da prova do símbolo militar do Paraná, Amargo Alexandre. A previação está bem mais polígono, Norque Reunho. E o grande campeão da prova do símbolo militar do Paraná, Amargo Alexandre. Em terceiro lugar, o clube atleta com o qual estamos, Edith Lorenzo. E vice-campeão da prova do clube atleta com o paulistano, Pacheco Ricardo. Edith Lorenzo. Toca um fico sacanagem agora. Edith Lorenzo. Edith Lorenzo. E em segundo lugar, o clube atleta com o paulistano, Barbucci Eduardo. E campeão da prova do símbolo militar do símbolo, Inês Letaz. do clube atletico paulistano, Pacheco Ricardo. Previação, o sabre feminino, nove anos. Combinamos atletas, o sabre feminino, nove anos, comparecê-lo. Em terceiro lugar do clube atletico paulistano, Águila Helena. E vice-campeã da prova do clube atletico paulistano, Brigidine Carolina. E campeã da prova do clube atletico paulistano, Gidine Pietra. Aplausos. E o salto! E o salto! E o salto! Combinamos atletas para a premiação de florete feminino, Em terceiro lugar do Clube Náutico União, Galazans Taria. E também em terceiro lugar do Crêmio Náutico União, Bonetti Giovanna. Vice-cambiante da prova do Crêmio Náutico União, Chies Benena. E campeã da prova do Clube Atlético Paulistano, Zé Germão Renata. Aplausos 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 Darão de início a final Florente Masculino 13 anos. Sobre a fita verde, os atletas Frank Dietro do Crêmio Náutico União e Berna Contento do Clube Atlético Paulistano. Aplausos 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 Aplausos